O corpo do sexo masculino foi localizado pela PM ainda em chamas, por volta das 11 horas da noite deste domingo, na Avenida Olivia Flores, junto à Universidade Estadual do Sudoeste. Segundo a polícia, o 190 foi comunicado de que um grupo de mais de 10 taxistas estariam linchando um homem nas proximidades da UESB. Uma guarnição foi deslocada até o local, onde o corpo já estava em chamas. Porém, não havia mais ninguém no local. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo. Há indícios de que a vítima, antes de ser incendiada, tenha sido torturada, espancada e baleada com vários tiros. Informações obtidas pelo Blitz Conquista dão conta de que a vítima foi identificada pelos taxistas como um ladrão que os vinha fazendo de vítimas. Essa teria sido a motivação para o crime. Também, houve um comunicado à polícia de que um grupo de taxistas esteve reunido no bairro Alegria, minutos antes do ocorrido. Porém, uma guarnição foi até o local, mas os taxistas já tinham se deslocado. A polícia civil já iniciou as investigações e afirma que os responsáveis serão identificados presos indiciados por homicídio. A polícia civil já não. Ó Ferrari tenthas considerou emorrho. Talvez se mandou. Ou uma guarnição verde e se minimal significa face- пятas no dia. Obrigado.